Menina linda Tô aqui com o doutor Mário, gente, ensinando mais um vídeo pra vocês Hoje eu amanheci desesperada Porque ontem à noite eu sentia que meu cachorro tava quente, com febre Falei, não, é agora Pelo amor de Deus, comecei a tremer Mandei mensagem pra vocês de madrugada, né doutor? É Ele me respondeu, me tranquilizou Falou, você pode dormir tranquilo e amanhã você leva no médico Acordei e já levei ele e não tem nada Só que eu sinto ela muito quente Tipo, eu carregou ela no colo sempre Sinto que ferve aqui, sua Não sei porque tá muito calor Então No meio da Academia Mansão Marom Bem especial atendimento Pra Nara e pra essa nossa Rubi Maravilha, olha que linda Bom, vamos lá Primeiro, que aí já fica um vídeo aí, pessoal Quem tem cachorro Filhote A gente já vai dar umas Umas ajudas, uma instruída Assim como ela tá aprendendo a primeira vez Ok? Então vamos lá Essa questão do calor Eles têm a temperatura mais elevada do que a nossa Naturalmente Em torno de 2 graus Então a gente tá lá com 36,5 O dele seria ali então uns 38,5 O 37 nosso Seria um 38,9 Já nos 39 já é febre Daí pra cima Tá? 38,4 É, então Normal Depois a gente tem que ver que assim Ela tá liberando muito hormônio do crescimento Tá formando tecido Ossos, etc Então você tem o metabolismo Realmente mais acelerado Você ficou preocupada Porque ela ficou oscilando a questão do sono Ficou quietinha Você dormiu o tempo inteiro Não comeu a última refeição Vai apronto Então, mas é como o bebê Né? É, que dormem do nada Mamam, acordam Dormem Aí dormem mais Aí vai criança Vai ficando criança Brinca um pouco, etc Então eles também têm essas oscilações Beleza É, então nós vamos agora Fazer uma avaliação Primeira questão corporal Então assim O que eu vejo aqui Que ela ainda tá um pouco barrigudinha Tem um pouco das costelinhas aqui Claro, não tem tanta massa muscular Tá formando Mas a gente precisa fazer o ciclo Completo e do zero Da vermifugação Tá? Então eles têm aí alguns vermes Que é o toxocara Ancilóstoma Toxascarideonina A gente precisa tá Tirando Porque isso Piora A conversão nutricional Aí a gente avalia Sempre aqui o bebezinho Nos gânglios Ó Aperta pra ver se não tá aumentado Não estão Então tem os gânglios Submandibulares Submandibulares Né? Debaixo aqui do arco zigomático A gente tem os axilares E tem esses aqui atrás Na panturrilha aqui Que a gente chama de poplítios Se eles estão aumentados Pode tá com uma infecção generalizada Então não tá Ok? Depois a gente observa os olhos Então o que a gente gosta de ver nos olhos Vermelho Se tem muito catarro Assim Secreção mucopurulenta Às vezes verminose leva a isso Né? Depois nós observamos A esclera Então você sempre quando for ver Se ela vai ficar doente ou não Como é que tá Se tá desconfiada Você vê a parte branca dos olhos Que é a esclera A esclera aqui ó Tem que tá assim mesmo Branquinha Quando a esclera Fica vermelha Cheia de vasos Que a gente chama Congesto E bilateral Significa que tá mostrando Algo sistêmico Tá? Então se tem alguma coisa Uma infecção por exemplo Sistêmica Reflete nos olhos Muita doença Interna Reflete nos olhos Tá? Principalmente até endocrinopatias Quando às vezes é unilateral Pode ser algo local Ela pode coçar Poeira É normal que Ela agora Como um bebezinho Tá formando seus anticorpos Então à medida que ela fica exposta Aos alérgenos do meio ambiente A flores Folhas Às vezes um incenso Que alguém acende Um perfume Que nós usamos Poeira do dia a dia A comida que ela vai expondo Pode ser que ela também tenha Engasgo Às vezes espirro Pode sair um pouco De bolinhas pelo corpo Que tá formando Sistema imune Tá? Então ela tá tendo Aí uma Uma adaptação Nós observamos então A cor da mucosa Tá? Tá um Tá um Vermelho Rosa Tá condizente Não tá pálido Então pálido Taria né Anêmica Você suspeita de anemia Também pelo brilho Não tem catarro no nariz Ela ronca muito hein Tá roncando Mas é dela Ó A gente mexe então Aqui na traqueia A gente dá uma mexida Na traqueia E repara que ela não tem Reflexo Então não tem sensibilidade Em traqueia Descarta Umas infecções De traqueite Coqueluche Você tá bem aqui? Ele pode ter Segura aí Deixa eu dar uma Na auscultação Aí o que que A gente Nós como médicos Fazemos Com essa mão aqui Eu pego o pulso femoral Aqui do cão E com esse aqui Eu vou colocar No ápice cardíaco E aí Se eu pudesse Passar pra vocês aqui Mas você vai Vai auscultar O batimento dela aí Caixa Caixa bem Vê se tá pegando Que ao mesmo tempo Ela tá respirando Então Pegou ou não? Sim, tá acelerado É É que a frequência É alta, né? Normal Então a gente A gente A ausculta Geralmente no pulmão Se não tem Sibilo Extertor Né? Então Ó Tô auscultando aqui Que tá o livre A passagem de ar Tá livre Tá livre E não tem Não tem Extertor Quer ver o que é Extertor Pessoal Extertor Seria Seria esse barulho Aqui, ó Por exemplo Se eu auscultasse Isso aqui, ó O que é que ele tava Ixi Ó Toda vez que ela respirasse Então esse barulho Seria que poderia ter catarro Não tem Ela já tá mandando em todo mundo E a temperatura Então o que que você tem que fazer Isso é um termômetro digital de haste flexível Então não vai ter problema nenhum Né? Agora, como que a gente vai fazer Porque ela não para quieta Pode ser Só coloca a pontinha no reto Só Por que que a gente usa aqui? Porque na verdade Você pega a circulação Na mucosa interna Dá mais a temperatura realmente Interna dela, né? Como nós humanos colocamos debaixo da axila Tem na orelha também, né? Pode ser Você pode comprar Você aí em casa Pode comprar numa farmácia E antes de medicar os seus animais Achando que tem febre Afere Certo? Põe só a pontinha do termômetro Na entradinha aqui do ânus Espera aí o termômetro Parar de subir Aquela que Quando você me falou Que ela estava urinando De pouco em pouco Passou Não está mais aqui Agora não Parou, né? Está fechando muito, né? Agora fiz bastante xixi de tarde Uma vez É Mas ontem ela estava Pinguim, pinguim Pinguim, pinguim É Estava preocupado com isso Porque quando pinga De pouco em pouquinho Toda hora Pode ser uma xixi Mas é difícil nela Tão cedo Ou pode ser que alguma coisa Não pode Então, pessoal O que acontece? Nós vamos fazer a vacina São três doses da múltipla Essa é a mais importante No meu ver Tá? No mínimo Tem animais que às vezes Podem fazer quatro doses Deu, deu Já pitou Não tem nada 37.2 Está ok E por que é a mais importante? Porque a gente Fica muito preocupado Nessa idade Com o parvovírus Que é um vírus Que se replica no intestino Dá uma diarreia Muito forte Perigosa Sinomose Que é um vírus Que ataca o sistema nervoso E o animal Depois fica com espasmos E a sinomose Tem várias Várias fases É muito perigoso Entre outras Como a leptospirose A doença do rato Então é aquilo que eu falei Para você Você bota a ração Ela comeu Umas três vezes ao dia Tirou Tá? Depois pode dar o Deixa eu só ver a questão Da orelhinha Pode dar um petisco E disser Opa, deu Segura aqui A cabecinha dela Não quero mais você O que é isso? Só para ver se tem Calma, Nareli Não tem perigo de nutinho Para eu nem nada Tá limpinho Por que eu faço isso? Porque tem alguns cãezinhos Gatos Ou quando vocês adquirem Ou encontram na rua Que às vezes tem uma sarna de ouvido Provoca uma Uma cera muito escura Você fala Como é que tem otite Logo cedo Logo novo Não tem Então é essa sarna E às vezes você Tenta medicar com algumas coisas Que não cura Porque não vai direto No Na sarna, né? Então A gente já aproveita Vamos fazer o vermífago Vamos fazer a primeira dose De vacina Que eu sei que era dia 20 Mas a gente pode vacinar De três em três semanas A um mês Tá? E fazendo isso E como aquela vacina ali Eu prefiro Desconsiderá-la A gente já começa agora A bateria das três Tá? E aí Depois com a última A gente Natália não quer sair no meu vídeo Cadê a Natália? Olá! Oi gente Agora vai levar vacina Meu neném Quer que segura? É Eu vou só preparar aqui Só limpando aqui com álcool Podia fazer do lado Ou aqui Eu vou fazer aqui a primeira vez Ter um pouco mais de pele Você tá falando que eu tô suja? O que tá acontecendo aí, Rubi? Socorro! Minha neném Eu já levei 11 agulhadas roxas Você só vai levar duas São duas, né? É Uma vacina só Aqui é o O diluente Agora Ela não deve Ela pode sair na rua No seu colo Né? Pode andar no carro Mas sem encostar focinho Com outros cães Tô querendo levar ele Lá no ar Sem ir no chão Até ela acabar A última vacina A terceira É que vai realmente Imunizar Ela vai estar praticamente Sem os anticorpos maternos Que são anticorpos inespecíficos Que parte e neutralizam Neutralizam os antígenos vacinais Então é na última Que ela realmente Vai desenvolver Totalmente a imunidade Enquanto isso Tem que tomar cuidado Deixar ela Menos exposta possível Porque o vírus Virulento Que tá aí No ambiente Tem que sentir Não Agora o que que a gente faz A primeira vez Que a gente vacina Ela vai morder A primeira vez Que a gente vacina A gente espera Tá? Uns 15 20 minutos Aqui Que eu vou esperar Com ela Qualquer vacina Que você faça Na sua vida Também Sempre você espera Uns 15 20 minutos Pra gente ver Se não tem reação vacinal Ok? Vamos aguardar Eu posso levar ela no ar Na sua mão Entendeu, pessoal? E o que que acontece? Por que na mão? E fala pra não colocar a mão Tipo a pessoa Isso Meu Eu quase emparto É difícil É complicado mesmo Porque as nossas mãos O que que eu calcei a luva? Tava ali Calceio E etc Mais higiene As nossas mãos São meios De transmissibilidade De patógeno E etc É difícil Né? Você tá numa feira Por mais que você Seja andou E etc Alguém Passar algum vírus Que pra ela Seja realmente Um problema Como esses Específicos Aí nós pesamos ali Dois Nós vamos fazer É porque lá Oi? É Um Agora como que a gente Vai dar pro dog Ó Então dois e meio Presta atenção Você nunca pega A boca do seu animal Pega assim Do seu cachorro Do seu gatinho Pega a seringa assim E pau E aperta Que ele pode Nisso que ele respira Vai Vai pra Pro pulmão Pra traqueia Vai engasgar Então você pega Primeiro assim Que é delicadamente E aí O que que a gente Vai fazer A gente vai Encaixar aqui No cantinho da boca Cuidado só Pra de repente Não babar um pouquinho Você Vamos lá A gente Põe aqui No cantinho da boca E joga em cima Da linguinha E ó Acompanha ela Deixa ela No ritmo dela Fazer a ingestão Tá vendo Ó lá Eu não gosto Mais de você Eu não gosto Mais de você Calma bebê É assim mesmo Ela nunca fez isso Pronto Calma Mais um pouquinho Tá acabando E aí vocês vão ver Pronto Pronto Babou Babou É assim mesmo Pronto Pega a babada Não quer Não quero Não quero por nada De nada E esse recado Quanto Oi Eu vou Escrever pra você Isso a gente Nós demos Hoje Amanhã Você vai repetir Nossa Amanhã Vovó Vamos colocar aqui Na carteirinha Eu vou deixar Tudo escrito Vou mandar Tudo por escrito Tem a vitamina Também Você que vai escrever É Rubem E aí Tá vendo Em cima Da tua carteirinha Aqui E aí vocês vão ver Que rapidamente Ela já vai diminuir Esse barrigão Já vai começar A adquirir Um volume Morde-massa muscular Vocês vão acompanhar Ela hoje Assim E daqui um tempo Com a estrutura Da bicha Que tamanho Que vai estar Esse é o bodybuilder Eu vou deixar Uma vitamina Prescrito Também pra dar Devagar Tá Não precisa ser agora Nesses dias Que tá dando isso Tá Devagar Que ela vai Isso se for O dia de veterinária Junto com a minha Rubi Espero que vocês Teixam gostado Deixem seu like Comentem Compartilhem Acompanhem o Dr. Mário Também nas redes sociais E é isso Até o próximo vídeo Tchau